André, eu sei que é uma pergunta difícil, mas só para a gente finalizar esse assunto, o que você acha que é o principal erro das pessoas na dieta? Você listou aí as prioridades, né? O que você acha que a galera mais erra, que você mais vê pela sua prática com os pacientes? Bom, primeiro, acho que assim, falando uma coisa menos fisiológica, é a questão de realmente fazer uma coisa que não vai ter aderência. O cara quer virar aquela chave, então ele quer começar, agora eu vou com tudo, eu não gosto de batata doce, eu vou comer batata doce pela manhã. Então você entra numa coisa assim, extremista. O perfeito ele vira inimigo do feito. O cara se compromete a fazer algo perfeito e não faz. Então é melhor fazer o feito. Posteriormente a isso, acho que tem muitos errinhos assim, acho que cada pessoa tende a errar para uma coisa. Por exemplo, eu vejo gente que fala, não precisa comer limpo. Cara, depende, depende muito. Você comer sujo pode te levar até determinado lugar. Você comer sujo pode te levar até aquele mesmo lugar, só que às vezes com menos saúde. Será que isso não compromete a longevidade? Então assim, o pessoal ignora a comida limpa. Um outro ponto também é achar que as coisas que são fitness, são boas para a dieta. Então por exemplo, eu atendo muita gente que fala assim, olha, eu não uso óleo no arroz. Legal, eu uso azeite. É a mesma caloria. Ah, ficou mais saudável ou não, mas suco de laranja ou coca zero? Você entende? Qual que é o certo? Depende do contexto. Coca zero pode ser muito bom refrigerante zero, para o cara, mas assim, não é legal para a saúde, mas não coloca caloria. Aí você pega o suco de laranja. Ferra a dieta do cara, mas é saudável. Então o fitness e o saudável são coisas que normalmente não vão caminhar juntos. E aí você tem que escolher o que você quer. São parecidos, mas não são iguais. Sabe um alimento que é um perigo? A pasta de amendoim. A pasta de amendoim é o seguinte, está escrito no rótulo, uma colher de sopa é 10 gramas. A minha colher de sopa tem 50. Se eu vou por colher de sopa, eu já errei. Aí o cara está com vontade de doce, ele fala, não vou mandar carbo. Aí o cara faz um doce com pasta de amendoim, que tem 700 calorias. Se ele fosse comer a porcaria do chocolate, era 200. O doce de leite lá, né? É. Então assim, tem muitas coisas que é contexto, tem muitas coisas que o pessoal acha que pode consumir à vontade, não pode. Então tem que ter um cuidado. O que eu falo, pessoal? Meu, contabiliza tudo que passa pela sua boca. Tudo que tenha valor energético. O resto não precisa. Só o valor energético. O chat aqui. O chat aqui, não é bem que você não está vendo no chat. Foda-se a saúde, eu quero ficar grande. Caralho. É uma prioridade. Cada um com suas coisas. Eu não troco minha coquinha zero por líquido nenhum. Eu também. Eu mando coca zero. Só que assim, se eu posso encaixar um suco de limão com água e adoçante estévia, é mais interessante. Só que eu vou fazer isso? Eu vou comprar o limão? Eu vou comprar o estévia? Eu vou ter prazer nisso? Entende? E outra. Eu falei isso em outro podcast também, Andrão. Quem toma trembolona, não está preocupado com o malco do adoçante da coca zero. E outra, né? Beleza, o cara toma coca zero. Ok, mas ele treina, ele faz dieta. Então assim, a gente tem fatores agressivos e fatores protetivos. E no final das contas, você tem que encontrar um equilíbrio com isso que te gere sanidade mental. Então, pô, é melhor eu consumir coca zero ou estourar uma barra de chocolate inteira? Coca zero. Pensando num contexto em longo prazo, é melhor. É, com certeza. É, saber equilibrar, né? Tipo, eu, por exemplo. Cara, não sei o que acontece comigo, mas se eu tomo um suco Clyde, por exemplo, eu sinto que o meu intestino não funciona da mesma forma. Não funciona bem. Eu sinto que o adoçante ali do Clyde, alguma coisa... Pode ser o adoçante atacado. E, né, ele fala que tem alguns certos adoçantes, certas coisas que influenciam na permeabilidade do intestino, né? Então, assim, eu leio, assim, a respeito sobre essas coisas, né? Tomar coca zero. Eu gosto de tomar muito coca zero. Mas eu vejo que quando eu passo a mão de tomar coca zero também, eu sinto que o meu intestino não funciona da mesma forma. É, então, eu tenho uma sensibilidade a cafeína legal. Se eu tomar coca zero próxima hora de dormir, eu já percebo que o sono já fica um influenciado. É mesmo? Caramba. Eu sou sensível. É super pequena a quantidade. É, é. Tem mais ou menos 30, 40 miligramas. Mas se eu consumir próximo da hora de dormir, eu percebo que o meu sono já perde um pouquinho da profundidade. E até mesmo essa percepção é algo construído. Porque quando eu era novo, eu tomava minha beleza. Só que depois você vai ficando, não, eu não dormi tão bem hoje. Você vai pegando essa manha. E a manha que o fisiculturista, ele tem que ter. Que a manha chega lá e fala assim, hoje não é dia de colocar carga. Hoje é dia de eu comer um bolo no pré-treino. Ter o feeling, né? É. Que é a história do Cris Aceto, né? O Cris Aceto é um cara inteligente, mas é um cara que tem um feeling absurdo. Ele pega na pele do cara e fala, come o bolo. Fala, pô, mas como? Quantos? Dois pedaços. E come dá certo. Entende? Isso é, isso é, isso é prática. É.